e fala galerinha do canal tempeste olha aí onde eu vim para hoje para trazer um vídeo para vocês aí level baixo paladino fazer crana e pegar um level rápido ok eu já trouxe esse meu chazinho para cá no level 24 já estou aí no level 30 ok ele não tem praticamente magia nenhuma ele não tem magia nenhuma de ataque só usa aqui a royal spear que ela bate 35 de ataque é melhor até o level 30 é ela ok depois eu posso usar o arro que vai bater um pouco mais mas até aqui é a espir ok então é isso olha só essa cabezinha aqui é muito boa tá como eu tô level fraco ainda não domina a cave toda respawn volta muito rápido chegou um carinha aqui não falou nada entrou e tá aí aí caçando mas enquanto ele tá me respeitando de boa tranquilão deixa ele lá portanto ele não atacar o meu e tem muito bicho na cave então para o meu level baixo vai estar sempre cheio de bicho tá eu vim com meu level mais alto aqui essa cave fica nos corin em venori tá daqui a pouco eu vou sair dela que eu vou precisar comprar a magia e aí vocês vão ver o caminho deu voltando por isso eu não gravei ele indo vindo para cá ok aqui ó eu escondo as espirras vou pegar duas espirras aqui agora ó eu trouxe sem espirra coloquei aqui ninguém vê nada eu vou caçando aqui de boa tá vendo eu já tenho outro aqui ó o tarjetiá lo e eu vou ficando nessa aqui ó tá já fiz 10k aqui neles ó maravilha dá pra vender esses e também você pode jogar aí o carvão fora ou pode vender no marques também mas é peso de necessário então eu vou descartando ok ó o carinho tá caçando ali deixa aí tem dois cara caçando aqui tem dois mas não tem problema enquanto eles respeitarem o respawn aliás não respawn mas os bichos que eu estou atacando tranquilo a gente não se estressa com bobagem ok então vamos lá a gente não é dono de cave nenhuma então a não ser aquelas caves tradicionais que a gente coloca cartinha pessoa colocou a cartinha aí você precisa respeitar ok não colocou cartinha aí já muda né já muda um pouco a configuração que o cara tem que ter noção também que é para ele reservar uma casa ele tem que colocar a cartinha se não colocou cartinha a de ninguém tá ligado então é isso aí então é isso Tony Finner é aí ó cai muita coisa legal dele aí que você pode vender aí tá por yazir e é tranquilaço tá eu quando comecei aqui ele tava olha só 1062 ele tava me dando quase 1300 de quando cheguei aqui no 24 né e olha é só você batendo os bichos não tiver traz aí um monte de start ringue para cá ó aqui pelo menos em calibra é aqui em calibra eu tenho tá 300 e pouco cada start ringue pouquinho mas como eu caço com o meu principal fazendo grana lá no e no Brickstone bug né cai muita start ringue deles lá então eu tenho start ringue a beação dp eu falei ah por que não né vou fazer uma gravaçãozinha lá mostrando para level baixo não precisa ser só só aqui aqui é mais difícil para que a gente leva abaixo tá para que na gente leva abaixo é complicadinha aqui aqui para levar mais alto que night legal que junta de junta box né os quatro aí você mata mas aí tem lugares melhores para você eu passei aqui tá mas é a partir do momento que você pega aí uma é com a skill boa já né de treino e tiver aí um leve para dar uma show em churagran beleza vem para cá só se divertir e fazer grande dá para fazer a grana berça aqui também tá bom é a berça mais aí eu tô aí ó já indo por 110k fora os itens tá isso porque eu já passei itens para o meu principal porque a cap acabou então senão você não consegue quer ficar para carregar e as as royal conforme você for o pano você vai botando armas mais forte vai batendo mais forte daqui a pouco eu vou pegar mais dia para o meu palazinho aqui para o meu palazinho aqui e aí eu vou poder usar o pote que tá aqui ó só de enfeite na minha bag não tô usando nada daquele pote ali porque ele não enxerga que eu tô sem magia de ataque assim que eu pegar uma magia de ataque lá eu vou poder gastar um pouquinho mais mas o papo que mais rápido entendeu então essa casa aqui é ótima para você fazer uma arrancinha super tranquila quando não tem ninguém melhor ainda né mas tem problema chegou dois ali até agora tão respeitando de boa e ó sempre tem bicho tá tem dois caras na cave na verdade três comigo né é dois caras na cave caçando e matei um lá andei para cá matei outro eu acabei de matar um bicho aqui embaixo aqui fui para lá já tinha outro aqui ó e que é capaz de eu voltar para lá já ter outro lá também porque o respawn aqui tem bastante bicho então sempre vai ter bicho e dó dropa food e vamos lá para a entrada vamos ver se tem algum bicho vivo por lá pode dar um taninhozinho lá porque esse chão aqui é um chão de de terra então você anda devagar ó tem um cara caçando ali com partícula de cá e agora só cara 166 disputando respawn comigo aqui me diz um quina 166 e só pode estar fazendo bestiário porque não tem outra lógica né do cara tá caçando aqui nessa cave não leve o dele entendeu mas tá tempo tem problema não tá sobrando bicho para mim não tá faltando bicho para mim deixa ele caçar eu não entendo que com leve 166 quase aqui na cave não só se for fazer bestiário mas tá tranquilo vamos que vamos então olha só um bicho que não tiver te dá mais de mil de xp tá vale muito a pena tá você tiver com um skill baixo não não tiver treinando não sei se vai valer muito a pena porque você vai demorar matar o bicho né é gastar o chiring dependendo do mundo que você tá o stoutinho tá mais caro e aí não vai valer tanto a pena tá mas nesse mundo aqui ou se você tem bastante stoutinho guardado aí vale a pena você pegar um palizinho aí aqui dá uma ruxada aqui tá que além de grana você faz aí né o seu xpzinho maneiro aqui tá eu fiz um vídeo no canal aí mostrando uma rantezinha para leve ou baixo lá em farmini nos dead bob né dead globe aquele slime preto lá faz um xpzinho maneiro para leve ou baixo mas não dá grana é só xp então aqui ó eu recomendo até mais mas se você for um level muito baixo para você chegar aqui a indecisão vou falar não vem para cá não é você vou viver eu ó dois aqui ó de boa tá tranquilo a menina acabou de matar o respawn aqui não deve ter nada aqui ó já foi aqui você pega tá vendo aqui ó tem negócio de prata aqui ó que você pega para fazer aí o acesso aos lions acesso aí as caves na verdade aquilo ali acho que é processo aos bosses os uéry bosses lá do usuário wolf lá né tem a prata ali mas na outra outra parte da casa tem um ouro você recolhe tá uma das missões que tem que fazer você faz nessa casa vim aqui nos toner é isso toner e finir toner e finir toner e finir olha isso chamava só de toner e finir engolia aquele e zinho dele ali tá mas olha que legal suave demais suave demais tranquilo e já já eu vou indo para a entrada que a minha intenção era mostrar para você o respawn como é que é só tem eles aqui não enxergam a pessoa invisível ok às vezes é acontece de um zero da vida vier e aí eles batem se você tirar a invisibilidade eles começam bater em área e às vezes o cara vem e lura um monte para perto de você e o cara visível e a pancada deles em área vai pegar em você ó vou tirar o ringue aqui só um pouquinho ó você vê ó como é que eles vão começar a bater em área ó ó tá vendo ó bate pouco não bate bem tá vendo e aí o cara traz os bichos para cima de você e aí os bichos batendo em área podem te matar então tem que ficar muito ligado com isso tá muita gente maldosa esse aqui é um mundo não pvp calibra tá eu tenho o meu principal na cave ele tá lá na entrada da cave que ele trouxe para mim existe as espirra né tá aí no duvidazinho dois 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 cinquenta e nove eu deixo ele lá ele paradinho se os caras não zoar minha hunt não ficar atacando meus bichos não ir respeitando aí eu logo ele e aí ninguém caça nada mas graças a Deus não foi preciso eu vi que o cara até quis me dar preferência de eu descer ele foi para o lado de lá e para cá tá tudo bem 166 deve estar fazendo seu bicháriozinho ali eu jamais deveria fazer bichário no horário normal do dia faria mais para madruga aqui porque aí não tem ninguém mesmo aí tem muito mais bicho para matar e fica muito mais fácil para ele fazer mais rápido né um pouquinho de raciocínio a pessoa se usar bem o cérebrozinho ela consegue discernir aí né não vai disputar um horário uma uma cave por exemplo vou querer fazer é bestiário na hora de hunt nos lions não vou conseguir filho aquilo lá na hora na hora de de 6 7 8 horas 9 horas que daí até meia-noite aquilo lá e hiper lotado de gente caçando né porque dá cheio da grana lá né mas aí é bobagem vai cair só um pouquinho para cada um lá era uma cavezinha que acho que valeria a pena ter divisões para para carta né andar de baixo andar de cima né o andar na parte de trás prazer aí pra que dá acesso às hirienas né até o boss para trás um um respawn do boss até o portal da a primeira a primeira o primeiro totemzinho que você usa para sair para o primeiro andar um outro respawn e aí embaixo mesma coisa seria interessante fazer isso mas o pessoal ó o pessoal acho que não não respeita não aí aí vira bagunça aí pessoal bota para quebrar tá mas é isso ó eu já vou agora saindo vou matar só isso aqui vou partir para a entrada e vou sair daqui para vocês poderem ver o caminho quem não conhece né o caminho para chegar até aqui o acesso para chegar até aqui é hiper prático você precisa falar com dois npcs tá o primeiro é só você falar raio missão yes e o segundo é só clicar nas paradinhas que aparecem azul nele são duas palavrinhas que ele vai falar e aí você clicou pronto entrou fácil vai ter acesso a essa porta aqui eu já vou me liberar me partir lá para entrar meu ringezinho tá acabando ali eu tenho bastante ainda graças a deus caçando aí de boa deixar ela caçar essa aqui é o que é a knight ela nossa que nas 31 olha o sofrimento olha o sofrimento dela matar um bicho deixa eu pegar aqui mais umas quatro não cabe três é o qual também está me atrapalhando deixa eu colocar para ela aqui aí tá sofrendo a bichinha aí eu vou logar depois que meu principal e pegar as speak ficou lá vou usar o stout ring para poder sair aqui é um bom local para você fazer task de tarântula gente é muito grande esse respaldo aqui eu não lembro porque eu não passo por aqui eu acho que tem que ter permissão aquela portinha ali tá vendo tem que estar fazendo a task de acesso também não consigo passar esse carinha aqui é o npc que vai falar as palavras em azuis que ele escreveu ali só você clicar e vai vir aqui de boa tá bom dois acessos ali ó que você precisa fazer para entrar para aquela área lá para cá ó tem bastante bate para para quem quer fazer a missão lá de março e setembro para pegar as cordas dos color olha quanto aranha tem aqui ó e bastante ó para cá para cá você consegue vir tá vendo e aí vai ó tem bastante tarântula aqui que ninguém ninguém fazer task de tarântula aqui ninguém tá e é isso ó esse npc aqui ó para você passar por essa porta aqui você fala raí missão com ele só isso raí missão e é ele vai te liberar essa porta aqui e você vai lá para cima aquela porta da cave lá que a gente estava lá é você vai falar raí e as missões que ele vai te falar em azul ok gastar um potinho aqui que eu vou dar um taniu porque agora os cornes e esse mago aqui me vê ok se você quiser caçar aqui nas cornes também pode ó tá vendo aqui ó só você marcar aqui ó a gente sai daqui a gente vem daqui e vai para cá ok não é difícil tá caminho mais outro ensinar o caminho mais prático para chegar aqui tá dá para caçar as cornes também tá mas dá menos despido que aonde você tá onde eu fui e não dá a grana que o que é que eu quero tá então ó subiu aqui chegou aqui tá vai subir essa sombrinha aqui ó subiu essa sombrinha aqui vai subir a próxima aqui maravilha esse é o caminhozinho quando você vier para cá só fazer o inverso ó subiu aqui pronto já tá fora não precisa nem usar mais o stout rink para não gastar beleza subiu subiu aqui é onde você faz aqui em venouro né venouro swamp é onde você faz aqui as tasks aqui em cima desse carinha aqui ó tá vendo no hafzan ele te dá algumas tasks quando você chega aqui quando você chega aqui quando você chega aqui no level 8 você vem de dar o porte você faz uma taskzinha ali e sai daqui no level 10 só de fazer as tasks que ainda ganha uma graninha vai ganhar 5k de XP e 1k e 200 se não me engano de grana tá tá é lembrar que o nome da task é Goblin Merchan acho que é isso Goblin Merchan o nome dessa questzinha ali ok então é isso cara prático pertinho de venouro você pode descarregar o teu loot tá pode aí guardar sua grana como aqui é não pvp não tem perigo nenhum então vou juntando até belezinha olha isso galerinha essa aí é mais uma hunt alternativa para level baixo tá e para quem quer fazer um bestiário Zinho se eleva alto que aumenta o teu bestiário ali tem bastante de um horário Zinho melhor para você fazer para não atrapalhar ninguém ok agora eu vou aqui para dar acho eu vou botar aqui o a minha magia que falta as magias de de ataque e tal e aí quando eu voltar para a cave eu já vou voltar com arro já não vou voltar mais com com a Royal ok como eu tô invisível o escudo não me interessa não me importa eu podia ter deixado até o escudo no DP porque eles não me veem também o problema é que se acabar o stout ring no meio do caminho você fica né então a segurança sempre acima de tudo é isso galerinha curtam o canal fico muito feliz mais uma vez aqui falando da interação que vocês fazem com a comigo no canal que vocês precisarem que eu queria saber da hunt tal mostra fazendo a quest tal próximo próximo vídeo que eu fiz e agora vou fazer daqui a pouquinho logo depois desse é um vídeo com o que o amigo pediu aí para fazer no Soulator lá em Farmini ok faz uma rotação de Soulator vou lá fazer agora para mostrar para mostrar para o amigo então é isso a qualquer dúvida qualquer coisa que eu tiver ao meu alcance fazer a gente vai fazer só se for aquela hunt que eu não tenha level para ir lá fazer aí não tem jeito né não tem como comprar um chá para fazer isso né quem sabe futuramente né se Deus quiser o canal é feito para vocês para fazer as coisas conteúdos para vocês e o que eu ganhar no canal vai sempre vestir para ele mesmo ok grande abraço fiquem com Deus canal Tempeste na área Tempeste aqui falando e fui